Abertura Você é bem-vindo aqui A casa é tua, pode entrar Me és vazio de mim Me és vazio de mim Só com teu vento aqui Trono, teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Mas queremos te ouvir Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa, sua casa, nós deixamos Ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Jesus Jesus Jesus